Bom dia, bom dia galera, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu chegando aqui em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, agora é 10h12 da manhã, 31 graus, estou indo ali na van, vou descarregar ali e vou ver o que tem para me descer daqui, se vai ter retorno, se não vai e se não tiver, vou até São Paulo e se não tiver nada para carregar lá, vou descer para Barra Velha, vazio, para ver se eu chego até o Natal. O maridão já descarregou lá as duas carreiras em Mojimirim e em Balinhos e eu vou descarregar aqui, correndo tudo mais tudo no modo figurado, porque a gente tem limite de velocidade e também tem consciência do que está fazendo. para poder passar o Natal em casa, se consegue ainda chegar, o movimento é intenso nas estradas, gente, a Dutra, a Rio Magé ali estava horrível de passar, está uma loucura em todo lugar, as pessoas descendo para visitar os familiares, e a gente, tendo que ainda ir até o destino, descarregar para poder voltar, aqui dentro eu não estou mais conhecendo nada, não lembro desse, já faz uns dias que eu vim aqui, mas eu acho que é, porque eu estou no caminho certo. E o GPS também vai me levar. Vou ter que tirar aqui, mas o que está ali? Então, deixa eu voltar, deixa eu levar. São Paulo, que é a cidade. Eu tenho que ficar esperta aqui, ó, que eu sei que passa o lago, passa o lago e aí entra no semato, mas o lago não puxa o lago. Aqui, é 51 horas, eu vou ter que entrar, mas... Vamos lá. 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 É complicado de perder com a carreta gigante dessa aqui. Meu Deus do céu. É muito lindo aqui, gente. Se vocês estão conseguindo observar, quando eu voltar eu vou parar, encostar ali do lado de lá e vou fazer uma filmagem aí pra vocês. Aqui é só, vamos lá. Aqui é São Pedro da Aldeia. Muito maravilhoso. Ah, eu queria ter trazido a filha e a netinha junto, a filha não pôde vir, né? Não quis vir. Ah, disse que tava cheia de compromisso, que tinha que comprar uns presentes de amigos secretos e a netinha, né? E a netinha pecados. E a netinha pecados ficou mais uma vez. E nós só podemos trazer nessa época do ano aqui, nós não podemos trazer fora essa época aqui. E a gente não pode trazer, daí então, ela não veio, né? E eu trazer a Ruth ainda, ela só tem 4 anos. Ela vai fazer 5 agora em fevereiro, mas ela é meio temozinha, sabe gente? Ela não fica sentadinha ali quietinha. Daí, eu sozinha trazer ela, assim eu tenho medo. Daí, pra vir de lá aqui, só com a Ruth daí não dá. Complicado. É aqui, gente. A gente tem massa daqui que eu vou virar. A gente tem massa daqui que eu vou virar. A gente tem massa daqui que eu vou virar. A gente tem massa daqui que eu vou virar. Tchau, tchau. 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 Não dá pra ajudar Só a ver Parece que a nuva vai virar aqui Não Dá pra olhar ali que eu vou ter que voltar Dá pra olhar ali que eu vou ter que voltar Lá pra trás tem retorno? Eu acho que estou longe Não tem mais retorno Tá, mas Vai sair ou vai virar? Não tem retorno Eu preciso retornar pra ir na rua Retorno, retorno Colega Aonde que eu vou retornar agora? Aonde que tem retorno lá? Tem que ir lá embaixo lá É longe? É Meu Deus, e agora? Se eu não me engano é lá Depois da subida lá Tem uma subida lá Depois de só descer e vira lá Lá tá Dá pra virar? Se eu abrir bem aqui Será que não vira ali? Tá Eu tô tentando sair daqui Ninguém me deixa Olha Oh meu Deus, olha aí gente Tumulto Olha o tumulto Por causa do que? Quebrou o caminho bem ali Aonde eu ia virar E agora? Vai fazer como aqui? Meu Deus Meu Deus Agora Falou do tempo não Tem que achar um retorno agora Vai ser difícil Tem que achar né? Vai ter que achar um retorno Vai ter que achar um retorno Deixa o que Deus quiser Tchau